Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal, mais um vlog mostrando o nosso dia. Hoje é domingo e hoje é dia de evento. Nós estamos aqui no SP Hall a convite da Constance e do Grupo Trio para conhecer o mais novo espaço de eventos aqui em São Paulo e eu vou mostrar tudo para vocês. Então se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever, ativa o sininho que aí você não perde nenhum vídeo sempre que eu postar, deixa seu like que eu vou ficar muito feliz e vem com a gente conhecer esse novo espaço de eventos aqui em São Paulo. Chegando aqui no local, nós temos o teste de Covid, né, para poder ter toda a segurança, tranquilidade para participar de um evento como esse. e eu estou indo lá agora fazer o teste e aí eu mostro tudo para vocês. Minha segunda vez, hein, que eu vou fazer esse teste. Mas ela falou que está tranquilo, não introduz, né, até o... Ainda bem. Que é a pior parte, né? Mas precisa. Então não vamos reclamar. É a Águida, o Gemudo, Paula e o Estorão. Super tranquilo. Não doeu nada, ó. Tranquilo. E esse foi mais tranquilo, eu gostei desse, hein. Isso, eu vou indicar o em casa agora, porque eu não sofri. Isso aí. O Márcio está indo pegar o resultado dele. Tantantantã. E aí, Reimão? Estou liberado. E aí? Que bom. Agora eu vou aguardar o meu. Isso aí. Negativo. Estou liberada para curtir a festa. Já fizemos o nosso teste, deu negativo, graças a Deus. Agora é só curtir a festa, não precisa usar a máscara. E é isso, vou mostrar tudo para vocês. Essa empresa chama Em Casa. E uma coisa interessante é que eles podem ir até a sua casa fazer o teste de Covid. E eles também aplicam vacinas, todas as vacinas. Então você tem aí esse serviço na comodidade da sua casa. Eu achei muito legal, vou deixar aqui os contatos deles para vocês. A gente agora vai curtir aqui o evento. Vou mostrar um pouquinho para vocês. O lugar aqui é muito bonito. O lugar aqui é muito bonito. Aqui fora, você pode realizar a sua cerimônia. Hoje está montada uma cerimônia bem pequena, bem intimista. Só para a gente ter uma ideia. Mas olha o cenário, gente. Olha que coisa linda. Então você pode realizar a sua cerimônia aqui na área externa. Tendo toda essa área verde maravilhosa. Mas nós temos plano B. Vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o hall de entrada. Bem grandão para montar a mesa de doces, bem casados, lembrancinha. Mesa do café na saída. Inclusive está ali. Aqui, mesa de lembrancinhas. E aqui, nessa parte, onde eles montaram a parte do teste de Covid, é onde é o nosso plano B. Para lá ficam os toalets. Aí tem esse ambiente aqui. E aqui a gente entra na festa. Você pode ter esse caminho no seu evento. Que legal. E ela também no seu evento. E ela também no seu evento. Tô. Obrigado. Obrigada. Tchim, tchim. E olha o salão como é lindo, gente. Aqui nós temos uma ilha montada, que é do trio. Da astronomia do trio. O que eu achei legal aqui, ó. O chão é carpete. Hoje nós temos um painel de LED montado, que é da Biodélique. Uma pista aqui. Cabine do DJ, ó. Se você tiver banda, a banda monta o palco aqui. Então tudo isso aqui vai um pouco pra trás. Hoje aqui o bar é da Brothers. Um bar maravilhoso, ó. Ele consegue recuar até aqui. Pra você ter todo esse espaço aqui, ó. De pista e palco da banda. Pra cá podem ficar as mesas. Essa parte aqui que tá coberta, são as divisórias. Porque aqui, ó. Você consegue diminuir o espaço. A parte verde, que fica toda integrada aqui com o salão. Pra cá ficam mais mesas. E ali a gente tem um buffet hoje. Cacher. O trio consegue atender tanto a gastronomia normal, né? Vamos se dizer assim. E a gastronomia Cacher. Isso aqui são lâmpadas. Que elas podem ser dimerizadas. Hoje a iluminação tá só com os pimbins. Tá vendo? Tá com essas cúpulas aqui, ó. Direcionado no arranjo. E é isso. Esse é o salão. Muito bonito. Mais uma opção aí de espaço pra você que tá procurando. Área verde dentro de São Paulo. Com a cerimônia externa. E um ambiente pra sua festa. Todo integrado. E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.